Salve galera, beleza? Eu sou o Rafael do canal Brothers SP Galera, estamos de volta com mais um vídeo de nossa jornada aqui no FIFA 17 Vamos estar dando continuação a nossa série aqui Espero que vocês estejam gostando, eu tô vendo que muita gente tá gostando aí galera Mas se você curtiu galera, se você estiver curtindo a nossa série galera Não esqueça de deixar o like galera, bora dar uma força galera Bora dar uma força aí deixando seu like Seu like é muito importante para nós Vamos tentar bater a meta de 100 likes aí por vídeo galera Por vídeo, só 100 likes aí, tá dando mais praticamente 500 visualizações a cada vídeo aí rapidão Então bora tentar bater essa meta de 100 likes aí, não custa nada Bora dar essa força aí galera Vamos estar jogando aqui agora pela FL Cup Tá enfrentando o Stokesit galera Então vamos lá Vamos lá né, estamos no Newcastle O Aaron Eton perguntou previsão O Alex Hunter faz um golaço E a gente garante a vaga na próxima fase Vamos lá, é galera, não podemos perder hein A partir da Copa hoje é uma boa chance de jovens como o Alex Hunter fazer um esforço extra para se firmar no time titular É isso aí galera Estamos titular absoluto Então vamos pro jogo Estamos de titular Vamos dar o Stokesit fora de casa Eu acho Eu acho que é uma partida só Então tá galera, vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos pro jogão aí Grande jogo da Da Copa né Da FL Cup Copa da Liga Olha o jogaço pintando aí Stokesit contra Newcastle E aí Caioba, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate Tá bom É Caioba, você vai se arrepender Tem falado isso Caioba Do meio de campo pra frente são esses dois caras aí Shaqiri tá nesse stock Vai lá Então vamos pro jogo né Vamos pro jogo Alex Hunter, Shaqiri Vamos lá Um minuto silêncio Vamos lá galera Vai rolar a bola Está valendo Pô mano Não gosto de jogar com esse cara aqui não Esse quiz aí não Tá sem marcação E ele vai avançando 0,4 pontos Por causa da posição Acredita galera Joga não pode voltar muito não Joga na frente lá Deixa eu voltar Olha o perigo Olha o Stoke chegando Pra fora Que perigo hein Bela jogada do Stoke Chutou torto Pra fora O time toca a bola com paciência Bola retomada Pode pintar o contra-ataque Boa Hunter Isso Hunter Que golaço Tá na rede Alex Hunter Que lindo contra-ataque Rápido lido Passa Alex Hunter Na cara do goleiro Deu um toquinho por cima Que tranquilidade Isso aí é treino Que que é isso Que que é isso Que que ele vai dizer lá em casa 1x0 para o Newcastle Linda jogada Que golaço Deu falta O passo foi horrível né Boa Hunter Isso Isso garoto Puxei o contra-ataque Tocou Tocou Hunter Deixou na cara do gol Esse maluco perde gol demais Esse cara chama-se Agora foi quase gol né Mas o cara ruim mano O cara ruim esse maluco mano Podia ter enchido o pé pro gol Olha lá Final de primeiro tempo galera 1x0 Tá de boa Estamos vencendo Tive uma grande chance De abrir o segundo gol aí Mas o Vacilão ali Pelo amor de Deus O autor do gol que tá dando a vantagem No placar Vamos ver se ele mantém Esse mesmo nível agora No segundo tempo Pro jogo ficar um pouquinho mais tranquilo Vamos manter sim Caioba Vamos sim Vamos pro segundo tempo galera Bora lá Rola a bola Esse tá valendo Eu e o inútil ali no ataque Vamos tomar Vamos tomar Boa Alex Hunter Olha o cruzamento Ah Mano Vai Agora faz Garoto Defendeu 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 goleiro Boa Hunter Já perde a bola de novo Hunter Boa Hunter Isso Visão de jogo é providencial Hunter Ah Você ameaçou passar Você não passou Seu inseto Estou que vem tocando Tá difícil de entrar na defesa Eles vão tocando a bola Tentou abrir o jogo Olha o perigo Afasta a zaga Você tirou Anitta Mas não tiro 15 ali mano Pelo amor de Deus Porque 15 é muito ruim Olha o Stoke O que você tava fazendo aí goleiro Perdido mano Alex Hunter Tá cansadão Mas mesmo assim Tá jogando O que você até voltou Pra marcar aqui O time toca a bola Procura uma brecha Na defesa Boinha Sobrou Alex Hunter Samia Meobi Vamos ficar de olho Nesse ataque Passou como quis Pela marcação Hunter Perdeu a chance Tá desequilibrado Bateu Da trave É o Hunter Opa Consegui tomar ainda Nossa cara Como você Porra mano Como que passe errado é esse Pega essa bola Não 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 Quase Gol do Stoke Quase Bojan Pô Bojan não Pô Guayla Ufa Tira daí Tira daí Boa Acabou Vencemos galera Grande herói da partida Alex Hunter Alex Hunter tá com sorte aí na Copa Estamos vencendo times da primeira divisão Valeu Alex Ele teve uma grande atuação Que foi coroada com o gol da vitória É isso aí galera Vamos pro próximo jogo então Vamos lá Que golaço De categoria hein goleirão Não esperava por essa hein Olha a bola Deu pro cara O cara errou Na trave Vamos lá É Tente passar a bola em vez de perder É O único negativo foi isso né Mas Nem tanto assim também né professor Não iremos exagerar né É Tá ficando Nossa Só sobrou o Chelsea De grande da primeira divisão E olha lá hein Vamos fazer um gol Vamos ganhar um dinheirinho extra aí Vamos ver se vai subir nosso valor de mercado Mas é claro né 3 milhões e 500 Titular absoluto Estamos chegando a quase 90 mil seguidores aí no Twitter Bom dia a todos Bom dia a todos Vamos avançar aqui galera Vamos ver Que nos espera É Agora é hora de mostrar serviço na liga né Vamos pro treino Treino de Drives Pô de drives eu não gosto não Bom dia a todos Eu espero Bota disciplina E energia Pique de braço Como sempre Vamos lá Bola control Tieta torches Pique de braço 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 Beleza Vamos tentar aqui né E tentar atirar um ar aqui né Tentar atirar um ar aqui né Pique de braço Pique de braço Boa Boa, garoto Ah, tá bom O próximo agora é de baixo, tá? Olé Olé O treino é que você é bem ágil, hein, Alex? Toma! Olha Ah, é completar Nossa, sou seco, hein? Continuar, vai, vambora Rolando demais aqui nos treinos Foi B, tá bom Eu acho, né? Pode perder ali, né? Titular absoluto Vambora Vamos tentar agora vencer nessa liga, né, galera? Vamos tentar vencer na liga aí Porque tá precisando de umas vitórias na liga aí Vamos tentar vencer o Rotherham Rotherham Vamos lá Insane de MS Park Pô, eu não gosto de jogar com esse dia mesmo Pô, não tem como trocar, não Alex Hunter Gosto da dupla que ele faz com o Williams Certeza que a gente vai subir Então, ô, Michel Jola Pô, também queria jogar com o Williams Mas o cara não bota o Williams Ó, Abdu O Ryan E o Alexander jogando a bola Jogando bola é lindo 1x0 a vitória E valeu Vambora, galera Vambora aqui Nessa altura do campeonato 1x0 a goleada aqui, hein? Precisamos ganhar Precisamos começar a subir Na classificação Caiola Caioba Vamos lá Vamos fazer Vamos fazer miséria aqui em MS Park Deu saudade do Arsenal agora Com essa camisa Vamos, James Hunter Vamos, Alex Hunter Dia mesmo, esse dia mesmo é muito ruim Bora, garoto Bora, 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 bora Vamos lá Isso é ruim demais, cara Ó, o Terran vai dar saída, hein? O Abdu já vai apitar Sr. Peter Banks Vamos lá Vai rolar a bola Começa a partida Vamos lá, Hunter Boa sorte, garoto Carregou Bonito Hunter Prepara Boa, Hunter Boa, Hunter Hunter não quis forçar a jogada, né? Pra não perder Ele não tá sozinho, não Boa bola Quem sabe Não era pro Hunter, não, cara Hunter Olha o perigo Pra fora Quase o primeiro gol do Newcastle Ia só, mano A rede pro lado de fora Nossa, cara Cara, acertar um Passa certo, mano Pô, mano A jogada ia ser ótimo Se você acertasse o passo ali, cara Hunter Tentou Cruzamento Não deu Cartão amarelo Pra o Alex O que que ele fez, juizão? Perfeito Fez tudo certinho Depois do replay Nenhuma dúvida Que foi falta O professor tava esperto ali O juiz acertou Putz Acho que o cara ali Ai, galera Final de primeiro tempo É 0x0 Jogo muito complicado O time não ajuda em nada O time não tá ajudando em nada Ele se chama Daniel Williams Vamos lá Nada 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 de interessante No jogo O time não consegue O time não chega Legal Nossa, cara Que que é isso? Hunter tá na cara do gol Ah, moleque É que fim Vira, transulação Hunter Tá tendo pensão duas vezes Ai, quase Contundinho Ai, de bico Pro fundo da rede Ah, abriu Pra cara A equipe Que do Newcastle O Daniel Williams Eu quero o Williams No time Tira da E Tira da E Boa defesa Olha o perigo Olha o perigo Rota Falta, olha a falta Olha o perigo Bateu na barreira Agora foi pra fora Bateu na cara Bateu na cara Bateu na cara Na nuca Vai ser pressa Boa, cara Ai, mano Sai goleiro Quase, quase Quase Chega o empate Olha o perigo Pressão Pressão No Rota Errando o final Da partida Que que é isso? Olha só A bola é caída no gol Que isso E agora Sobrando Hunter Hunter tá Sentindo Muita dor no braço Finaliza o jogo Vencemos Daqui Voltamos a vencer Na linha A expectativa Hoje Tiagão Era de uma partida Mais fácil Acho que o time Passou-se o foco Caiu O Alexantero Como jogou O que você achou? Ele foi muito feliz No jogo Tiagão Teve a sorte De fazer o gol Que decidiu o jogo E foi importante Na vitória Da equipe Esses são os comentários De Caio Ribeiro Sobre nosso Alex Hunter Com estrela Vencemos O negativo Cartão amarelo Colocou você em risco Até o fim do jogo Cuidado com a disciplina O jogante não precisa Só marcar gol Mas também Manter a posse de bola Boa, boa, boa Beleza professor Vamos Estudar sobre isso aí E vamos nessa Então galera Estamos finalizando O nosso vídeo Pelo menos Vencemos Fizemos mais um gol Estamos nos acostumando Alex, apenas 17 anos E já está na marca Com o seu primeiro Goal no campeonato Primeiro de minha carreira Então, sim A melhor que eu acredito Vamos falar Muito mais do que ele No futuro Alex, como se sente De ter ganhado o gol Vamos ver Começando a se achar Olha, isso é um grande É um grande É um grande Então eu fiz o que eu tinha que fazer Para me dizer que nós nos saímos Se tivermos Alex O que as suas pensões 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 para competir a este nível. Nós conseguimos. Obrigado. Meu prazer. Alex Hunter dando entrevista para EA TV. Oh, EA TV. Outro vinho. Três mais pontos no bagueiro. Eu sou um campeão. Só amigos. Tenha um bom dia no ofício. Não vá gastando esse bônus de ganho em uma casa, hein, amigo? O Williams. Muito ruim. Vamos ver. Estamos de boa. Estamos de boa. Estamos chegando a 100 mil seguidores, galera. Show de bola. Chegamos no overall 67,5 já, hein, galera. Show de bola. Temos dois pontos de habilidades. Então é isso aí, galera. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deu para dar uma evoluída boa. Subimos na tabela aí. Agora estamos com 15 pontos. Vou mostrar a tabela para vocês como ficou após essa vitória, galera. Estamos 12 pontos da zona de acesso à primeira divisão aí. A Primeira League. Vamos buscar esse acesso aí, galera. Vamos conseguir. Então, espero que vocês curtam aí. Também tem o jogo da Copa aí. Avançamos mais uma. Agora vamos enfrentar quem? Ô, louco, bicho. O Roussit, galera. Roussit. E depois, talvez, o Chelsea, hein? Hum... Vamos ver o que vai dar, beleza? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Não esqueça de ativar as notificações. Se você já é inscrito e não ativou as notificações, ative aí, brother. Bora. Bora se ativar e receber as notificações de vídeos e de lives. É... Bora, galera, tentar bater a meta de 100 likes aí nesse vídeo. Vamos tentar bater 100 likes. A meta de 100 likes em todos os vídeos de A Jornada aí, galera. É uma meta que é possível, galera. Porque os vídeos estão dando mais de 500 visualizações. Então, não custa nada se você curtir o vídeo aí. Bora deixar aquele like. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu! Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí